Oi pessoal, tudo bem? Vim aqui trazer um depoimento pra vocês, da Vanessa, que conseguiu emprego na área contábil semana passada, tá bem fresquinho, e ela vai aplicar, né, pra o Stamp 1A, que a empresa resolveu dar. Então eu resolvi trazê-la pra ela contar como foi o processo, contar que não foi um bicho de sete cabeças, como bastante gente fala, que realmente é possível, e que esse vídeo possa encorajá-los um pouquinho mais a não desistirem, mesmo quando ouvirem não, porque provavelmente você já ouviu não, né, Vã? Vários. Então, ouviu não, e não significa que não tinha emprego, só não tava ainda na hora certa, e tava cada vez mais pegando experiência, né, pras entrevistas mais. Eu tava tão preparada. Exato. Então vamos lá, Vanessa, quer contar a tua história? Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu estou na Irlanda desde outubro de 2017, eu vim pra Irlanda com a intenção apenas de estudar inglês, e agora que chegou na minha última renovação, eu comecei a pesquisar quais eram as formas e as chances de eu ficar aqui, e por eu ser contadora no Brasil, eu descobri que eu tenho a possibilidade de aplicar para o vício 1A aqui na Irlanda. Eu conheci a Marcela através de um vídeo do Facebook também, e eu resolvi procurá-la e explicar a minha situação. E a Marcela tem me ajudado muito, me deu muitas dicas de entrevista, de liquidin, de como chegar lá e se portar. Então eu vim aqui dar meu depoimento pra vocês, e falar pra vocês que é possível conseguir um trabalho aqui na Irlanda de contador, que a Marcela está se propondo fazendo esse trabalho maravilhoso pra ajudar muita gente. Então se você é da área contábil, se você é da área financeira, procura a Marcela, tem o network com ela, e ela vai ver o que é melhor pro seu perfil. E Ivan, me fala um pouquinho, o que você achou da entrevista, o que você achou do pessoal da área, você fez entrevista direto com os donos, porque às vezes o pessoal que não tem contato com o pessoal da área executiva, acha que é um bicho de sete cabeças, mas eles são muito receptivos, pelo menos que eu acho. Sim, eles me deixaram muito à vontade, eles não estavam se portando como recrutadores, sabe? Eles estavam muito amigáveis, então isso me deu muita segurança na hora de falar, porque às vezes a gente tem medo do inglês, porque a gente tem que chegar lá e falar tudo em inglês, a gente tem que mostrar todo o nosso conhecimento na área que a gente trabalha, né, em inglês, e às vezes esse vocabulário é um pouquinho difícil pra gente. Daí a importância de uma preparação, né? Isso, isso, daí a importância da preparação que a Marcela, ela tá propondo aí, ajudar o pessoal a achar as palavras certas nas entrevistas. Então é assim, é se preparar, ir lá, manter a calma e se vender, né? Falar o máximo que você puder da sua experiência, porque é super importante. Exato. É assim, e uma coisa que eu falo muito é, tem bastante gente que fala pra mim, Marcela, mas meu inglês não é aquela coisa, eu não tenho muita segurança. O que a gente tem que entender é que inglês vai por parte, você não aprende tudo de uma vez. E você sabendo que você vai pra uma entrevista contábil, e se você tem uma pessoa que te prepara, que ela vai te falar o que pode cair, o que eles podem perguntar, o que você tem que responder, você sabe exatamente os termos técnicos que usar, você ganha o recrutador em poucos minutos, né? Sim, eu sou prova-viva porque eu sou upper, meu inglês é upper também, intermediate, intermediário. Intermediário, ó, tá vendo? No inglês não é bom. É intermediário, mas eu me preparei bastante pra minhas entrevistas. Sim, e aí deu certo, exatamente, porque é um grupo de palavras, né? Você aprendeu aquele grupo, você aprendeu a falar a rotina da empresa daqui, tudo em inglês, e ainda mais se você tem alguém que te mostra como é a rotina daqui, não tem pra que você ficar embaraçado. E se você não tá embaraçado, por que não, não conseguir explicar o teu CV na entrevista? Porque a entrevista nada mais é do que você explicar o teu CV. Corretamente. Corretamente. Então, pessoal, é isso, ótimo fim de semana, ou quem assiste durante a semana, a ótima semana, não desistam, tá? Porque pode ser difícil no começo, mas é cada vez ficando mais fácil. E existe emprego na Irlanda, sim. É só a gente ter paciência e saber abordar os recrutadores de maneira certa, tá bom? Isso aí, galera. E no que precisarem, vocês têm meu e-mail, tem meu Facebook, tem meu Instagram, é só entrar em contato, que eu tô super à disposição pra ajudá-los, ok? Isso aí. E procura Marcela. Ah, parabéns, amiga. Ela ajuda muito, é muita energia. É muito amor envolvido. É muita energia. Gente, outra coisa, eu consegui emprego depois de duas semanas que eu comecei a falar com a Marcela, então foi assim, eu tava totalmente perdida, desesperada. E essa é a minha última renovação, como eu já falei. E a Marcela, ela foi assim, duas semanas, passou muita positividade, me deu muitas dicas maravilhosas. E eu consegui o trabalho, assim, em duas semanas. É isso, é energia positiva. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada, tchau.